Música Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Valdini Estarei gravando o Salmo número 132 Que diz assim O zelo de Davi pelo templo e pela arca, as promessas feitas por Deus Lembre-se, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições Como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo Certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo Mas darei sono aos meus olhos Perdão Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras Enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó Eis que ouvimos falar da arca em Efrata e a achamos no campo do bosque Entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos-emos ante o escabelo de seus pés Levanta-te, Senhor, no teu repouso, tu e a arca da tua força Vistam-se os teus sacerdotes de justiça e alegrem-se os teus santos Por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido O Senhor jurou a Davi com verdade e não se desviará dela Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono Se os teus filhos guardarem o meu conserto E os meus testemunhos que eu lhes hei de ensinar Também os seus filhos se assentarão perpetuamente no meu trono Porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo Este é o meu repouso para sempre Aqui habitarei, pois o desejei Abençoarei abundantemente o meu mantimento Partarei de pão os seus necessitados Vestirei de salvação os seus sacerdotes E os seus santos rejubilarão Ali farei brotar a força de Davi Prepararei uma lâmpada para o meu ungido Vestirei os seus inimigos de confusão Mas sobre ele florescerá a sua coroa A excelência do amor fraternal Salmo de Davi, número 133 Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união É como óleo precioso sobre a cabeça Que desce sobre a barba A barba de Arão E que desce a orla das suas vestes Como o orvalho do Hermon Que desce sobre os montes de Sião Porque ali o Senhor ordena a benção E a vida para sempre Salmo, número 134 Exortação a bendizer o Senhor Eis aqui, bendizei ao Senhor Todos vós, servos do Senhor Que assisti na casa do Senhor Todas as noites Levantai as mãos no santuário E bendizei ao Senhor Continuando o Salmo 134 Exortação a bendizer o Senhor Eis aqui, bendizei ao Senhor Todos vós, servos do Senhor Que assistis na casa do Senhor Todas as noites Levantai as mãos no santuário E bendizei ao Senhor O Senhor que fez o céu e a terra Te abençoe desde Sião Deus é louvado pela sua bondade Poder e justiça A vaidade dos ídolos Salmo, número 135 Louvai ao Senhor Louvai o nome do Senhor Louvai-o, servos do Senhor Vós que assistis na casa do Senhor Nos atos da casa do nosso Deus Louvai ao Senhor Porque o Senhor é bom Cantai louvores ao seu nome Porque é agradável Porque o Senhor escolheu para si A Jacó e a Israel Para seu tesouro peculiar Porque eu conheço que o Senhor é grande E que o nosso Deus está acima de todos os deuses Tudo o que o Senhor quis Ele o fez Nos céus e na terra Nos mares e em todos os abismos Faz subir os vapores das extremidades da terra Faz os relâmpagos para a chuva Tira os ventos dos seus tesouros Foi ele que feriu os primogênitos do Egito Desde os homens até aos animais Que operou sinais e prodígios No meio de ti, ó Egito Contra faraó e contra os seus servos Que feriu muitas nações e deu morte a poderosos reis A Seon, rei dos Amorreus E a Og, rei de Bazã E a todos os reinos de Canaã E deu a sua terra em herança Em herança a Israel, seu povo O teu nome, ó Senhor Permanece perpétuamente E a tua memória, ó Senhor De geração em geração Pois o Senhor julgará o seu povo E se arrependerá em atenção aos seus servos Os ídolos das nações são prata e ouro Obra das mãos dos homens Tem boca, mas não falam Tem olhos e não veem Tem ouvidos, mas não ouvem Nem há respiro algum na sua boca Semelhantes a eles se tornem os que os fazem E todos os que confiam neles Casa de Israel Bendizei ao Senhor Casa de Arão Bendizei ao Senhor Casa de Levi Bendizei ao Senhor Vós, os que temeis ao Senhor Louvai ao Senhor Bendito seja desde Sião O Senhor que habita em Jerusalém Louvai ao Senhor Louvado seja o nome do Senhor Graças a Deus Eu estou lendo a Bíblia No meu lar Em minha casa E as vezes Mesmo em horário que eu Acho que não vai acontecer O telefone toca E as vezes eu tenho que interromper Mas eu quando me propus fazer este trabalho Eu desejei fazer assim algo Para que eu tenha de lembrança De recordação Talvez Oferecer aos meus familiares Mas Deus mudou o rumo Deste trabalho Deus mudou o quadro E foi me permitindo colocar na internet Então Eu quero pedir sempre desculpas a você Por alguma interferência que acontece Entre uma gravação e outra Mas Você ouça a leitura da Bíblia E valorize esta oportunidade Que você está tendo De ter a Bíblia em áudio E eu pretendo gravá-la toda Eu pretendo gravar de Gênesis a Apocalipse Toda a Bíblia Se Deus permitir A Bíblia tem 31.105 versículos Tem 1189 capítulos E tem 66 livros Eu ainda estou na metade deste trabalho Mas Deus há de me abençoar Me dar graça Me permitir realizar este trabalho Eu quero abençoar você Que está ouvindo E te incentivar A continuar ouvindo a leitura da Bíblia Por Neuza Baldino Tenha um dia Uma tarde Uma semana Um mês Um ano E uma vida inteira Abençoada por Deus Amém 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 Obrigado.